Boa noite meus amigos, hoje é um treino de pernas e dia de manter o equilíbrio entre o treino de peitoral e costas, entre o treino da luz e da escuridão. E o que eu vi nesses dois treinos anteriores, no combate entre a luz e a escuridão, deixa eu botar uma música para me dar uma maior inspiração. Eu vi o pessoal do peitoral atacando com mísseis, morteiros, fuzis e o pessoal das costas em trincheiras, se protegendo, lutando. Então, na racionalidade, quem devemos proteger? Devemos proteger sempre os mais fracos, não é verdade? Não que o pessoal das costas estejam certos, mas eles têm muita pouca coisa com o que lutar. Eles lutam só com o suor e com as solas de sapato do dia a dia. Eu não vi a intenção em nenhum momento de nenhum nem outro ajudar. Só vi destempero, ataque e defesa. Porque eu não tenho como não trazer a Bíblia. Eu só vi Jesus Cristo se destemperar uma vez. Quando estavam fazendo do templo, uma casa de ganho. E ele se destemperou com os seus próprios, do seu próprio grupo. Não é verdade? Isso me faz lembrar daquele versículo, né? Que ele fala assim, os sãos não precisam de médico, mas os pecadores, não é verdade? Quem são os pecadores na realidade? É o povo inocente que está suando, está gastando as solas de sapato, indo para lá, para cá em busca de luz? Ou esse que nós deixamos entrar em nossa própria casa? Esses são os verdadeiros traidores, não é verdade? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, o álibi de Judas quando traiu Jesus era... Jesus é forte, se os soldados vierem prender Jesus, Jesus vai fazer cair um raio do céu e vai matar todo mundo. Então, ele se protegeu nisso, para pecar. E é o que mais se vê aí, as pessoas pondo a palavra de Deus à frente, como um passaporte para poder pecar. Não é verdade? É o que vemos por aí, a milícia está tomando tráfico. Quem são os milicianos, né? São os bandidos? São os bandidinhos? Não. Aí nós vamos tirando as nossas conclusões. Aonde nós devemos estar? Em que posição tomar? Se a equipe do peitoral está errada, se a equipe de costas está errada, em que posição tomar? Eu almejo aquele guerreiro que tem plena convicção que fala, que tem fé, que respeita. A equipe do peitoral está errada, que é respeitada, que se gloria naquilo que faz, mas também não impõe a força, impõe o exemplo. Não é muito mais fácil você seguir um bom exemplo do que aquele que te pega, te sacode e fala, tem que ser assim. Não é verdade? A única coisa que consegue derrubar uma pessoa de imediato é o exemplo. Tudo que se põe força, o mais forte vai vir e vai derrotar. Mas um bom exemplo, meu amigo, é dificilmente, só se uma outra pessoa der um exemplo muito melhor do que o dele, não é verdade? Assim não encontraríamos a paz. Então, de que lado devemos ficar? Na equipe de luz ou na equipe da escuridão? Se a própria equipe de luz traz sobre si o pecado, o pecado da vanglória, o pecado do poder, o pecado do dinheiro, da idolatria e a da escuridão, não. Está lá, andando para lá e para cá, como palha ao vento, escondido numa trincheira, escondido debaixo de um trabalho, indo para lá e para cá. Com quem Jesus se destemperou? Foi com a parte do povo que estava sendo explorada ou com a parte rica e poderosa que andava de mãos dadas a ele. É isso que eu quero expor. Então, hoje, nós estamos do lado dos mais fracos. Graau!